Nesse segundo bloco agora iremos falar sobre as figurinhas do frevo, as datas comemorativas do frevo e também a diferença entre frevos de rua, frevos de bloco, frevos de canção. Você sabe ou tudo é frevo? Antigamente não se chamava frevo, se chamava Marcha Carnavalesca ou Machinha do Norte. Mas esse formato agora a gente tem que conhecer. Não vai, vem, gira, gira do planeta, vê-se um monte de cabeça que não para de girar. O corpo segue pra esquerda e pra direita, bola de tênis de mesa, o jogo não pode parar. Tenta de fora e supia o movimento, tem certeza no momento o movimento é pendular. Cabeça pene para o lado e para o outro, filha e para o mué, o corpo não pode ser pro mar. Planeta Terra, brincando de pega-pega, com metade cabra cega, onde é que isso vai dar? Que vida é essa? Na ciranda do planeta, gente vira pirueta, tudo fora do lugar. Planeta Terra, brincando de pega-pega, com metade cabra cega, onde é que isso vai dar? Frevo de rua, por exemplo, ele só é orquestrado. Não tem letra. Os instrumentos é que soltam os acordes. No frevo canção, como o próprio nome está dizendo, já tem um cantor ou uma cantora interpretando a letra. Os instrumentos são parecidos com o frevo de rua. Alguns instrumentos eletrônicos já são incorporados no frevo. Teclados, guitarras, baixos. No frevo de bloco, aí muda completamente a configuração. É acompanhado especificamente pelo coral feminino e a banda de pau e corda. e um acorde de um apito para chamar a atenção do início da busca. Imagine vocês serem lembrados em várias datas de aniversário. Ganhar presente. Pelo um lado é bom. A gente ganha presente, é lembrado pelos amigos, pelos companheiros, pelos familiares. Mas, por outro lado, é ruim. A gente começa a envelhecer mais cedo. Com o frevo também é assim. Temos várias datas comemorativas. Escolha a sua para comemorar. Temos o 14 de setembro. Dia Nacional do Frevo. Essa data, 14 de setembro de 1822, refere ao jornalista Oswaldo de Almeida, que mantinha uma coluna no jornal pequeno, falando sobre o carnaval. Ele intitulava com o pseudonomo Paula Judeu. Escrevia vários artigos carnavalescos. E essa data é proporcional à sua data de nascimento. Também temos o 9 de fevereiro de 1907, o dia oficial do frevo. Descoberto por Evandro Rabelo, fuçando os jornais, fuçando os arquivos. Ele descobriu essa data no jornal pequeno, falando de um acerto de marcha que acontecia no clube de frevo Empalhadores do Feitosa, no bairro do Hipódromo. Também temos outro, 6 de setembro, o dia do frevo de bloco de Olinda. Temos também outra data, que é o 1º de novembro. Se refere ao centenário de Edgar Moraes, completado em 2004. Fuçando os arquivos públicos, Luís de Santos, um pesquisador, descobriu outra data para a gente comemorar esse dia maravilhoso do fevo. 11 de janeiro de 1906, falando sobre um acerto de marcha que acontecia numa troça, Tome Farofa, no bairro do Recife. Imagina a troça, Tome Farofa, que coisa deliciosa! Tem várias datas de aniversário, é simplesmente extraordinário para comemorar, se lembrar, ganhar presente. Então, vamos comemorar com o frevo! Na diferença entre os frevos, que podemos analisar agora no 2º bloco, também temos as divisões do frevo de rua. Frevo, abafo, colqueiro e ventania. Cada uma com sua característica própria. No frevo, abafo, o nome já está dizendo, é para abafar outra orquestra. Aí não tem afinação de músico. Uma orquestra se encontra na rua com outra e tenta abafar. Principalmente isso acontece quando um maestro é inimigo ou não gosta muito daquela orquestra. Então, ele pede para soltar um frevo abafo para tentar abafar outra orquestra. E um frevo que cai bem nesse momento é vassourinhas. Um frevo ventania, aí sim tem a predominância das paletas, instrumentos de sorpo. Saxofone, clarinete. Nele podemos encontrar, fechar os olhos e se deliciar, parecendo uma ventania sendo formada. Nesse frevo de Levino Ferreira, mexe com tudo, podemos identificar essa característica bastante peculiar desse frevo. No frevo coqueiro, temos a predominância dos instrumentos de sopo, trombone e trompete, com notas mais longas, no frevo 3 da tarde, de Lídio Macacão, a gente observa bastante... ... ... ... Tchau, tchau. Então, se liga aí. Tudo é frevo? Presta atenção. Canção de bloco e frevo de rua. Cada um com a sua diferença. Se liga, assista. E aí, pessoal, vamos dar início agora à nossa aula prática. O passo propriamente dito. Nele iremos ver muitos passos desafiadores. Começaremos com um passo bem básico mesmo. Afastem as cadeias, o corpo previamente alongado e aquecido. Peguem as sombrinhas e vamos cair no passo. A aula pode ser ministrada com ou sem música. Vamos fazer uma cadência do frevo de bloco. É um frevo mais lento, que dá para a gente se organizar nos passos, na movimentação. Para a gente não sair empolgado dançando. Vamos lá? Vamos lá, maestro. Vamos fazer o ponta de pé calcanhar, um passo básico do frevo. Então, juntamos os dois calcanhares, fazendo um L, um ângulo de 90 e deslizamos um pouquinho. Fazemos primeiro com a perna direita, braços alternados, olhando para frente. No mesmo lado que eu boto, no mesmo ponto que eu boto o meu calcanhar, eu boto a minha ponta do pé. Só for virar. E aí dou essa torção na cintura. O frevo trabalha muito com torções. Então, eu dou essa dinâmica também no braço, na linha da cintura. Lembrando que a sombrinha nunca pode estar parada. Você pode dar essa movimentação na sombrinha, como também depois, quando você dominar o passo, você brinca com a sombrinha. Mas o importante é não deixá-la parada. Então, para ter mais facilidade na movimentação, eu flexiono um pouquinho o joelho esquerdo, tiro o calcanhar do chão para poder deslizar. E aí a movimentação fica mais fácil. Vou fazer essa movimentação aqui. Está vendo? E aí, na medida que eu troco o calcanhar pela ponta do pé, eu vou trocando também, deslizando. Para fazer a troca, calcanhar, desço, transfiro o peso do corpo para a perna direita e aí já entro com o calcanhar aqui na perna esquerda, na ponta do pé. E aí, faça a mesma rotação com a perna direita agora. Lembrando que a gente tem que manter uma linha imaginária nessa ponta de pé no calcanhar. Para não fazer um negócio assim, meio... Senão, fica fazendo ponta de pé calcanhar, mas não fica um passo mais organizadozinho. E esse passo, como é o passo básico, ele tem que ser bem estruturado, ok? Então, vai. Trocou. Essa troca é importante, para a gente não passar direto. Se eu passei direto, não fiz a passagem do calcanhar. Trocou. Trocou. E aqui eu posso brincar. Trocou. Pegando esse ponta de pé calcanhar, eu vou fazer o passo trocadilho, um dos passos mais bonitinhos do frevo. Ele é bem mimoso. Muitas mulheres gostam de fazer muito, porque dá um charme e fica mais bonito na mulher fazendo. Eu, pelo menos, eu gosto muito de fazê-lo. E aí, o trocadilho é o ponta de pé calcanhar alternando. Olha, eu dou essa curvinha no corpo. Olha para o calcanhar, para ver se está tudo ok. Tiro a perna, o calcanhar da perna direita do chão, eu vou deslizar. Deslizei, olhei e aí eu solto o braço, mostrando a beleza da sobrinha, o braço vai lá na frente. E aí a perna esquerda, só está sendo flexionado o joelho, eu só vou esticar agora. O passo é curtinho, para não me alongar muito na movimentação, está certo? Porque ele é um trocadilho, é uma brincadeira de palavras que a gente traz para o frevo. E ela tem que ser curtinho, essa brincadeira tem que ser curtinho, para a gente não alongar muito. E aí, fica um passo diferente, está certo? Eu caracterizo ele por justamente isso aí, aproximação dos pés. Se não, fica fazendo ponta de pé calcanhar separado, parece. Está certo? Então, eu dou essa curvinha no corpo, jogo o bumbum para frente e giro. Deslizo. É bem charmosinho ele, não é? Aproveitando esse ponta de pé calcanhar do trocadilho, que fizemos agora, vamos fazer o faz que vai, mas não vai. Aí sim a gente afasta um pouco as pernas, está certo? Perna esticada, eu só vou flexionar os joelhos. E aí, trabalho nessa dinâmica com o braço. Como se eu estivesse malhando. Está vendo a ginástica do frevo? Lembrando que, quando eu faço o faz que vai, mas não vai, eu não puxo a perna próxima à outra que está na frente, está certo? Eu deixo lá, eu só flexiono. E aí, alterno. Lembrando da base do frevo, é calcanhar e ponta do pé. Aí, para mudar. Aproveito esse passo, e aí faço o gaveta. Junto e abro. E alterno as pernas. Flexiono o joelho, tiro o calcanhar do chão e abro. Junto e abro. Junto, tiro o calcanhar do chão, flexiono. Doeça dinâmica. Força, coxa, panturrilha. E vou na cadência. Abrindo aqui, a gente já tem o famoso ferroio. Olha a ligação dos passos. Aí que nós chamamos das famílias dos passos. Essa facilidade que ele entendeu na movimentação, para que a gente pudesse encontrar caminhos para chegar entre um e outro. Quando a gente está dançando, normalmente a gente diz, eita, que passo eu vou fazer? Dá aquele branco, normalmente. Então, se eu seguir essa fundamentação de famílias e ligando os passos, não que se eu não estiver aqui na faz que vai, mas não vai, eu não posso entrar no saci. Tranquilo, porque o raciocínio do passista é rápido. Mas, se eu tiver esse caminho que me ajude, me auxilie, fica melhor ainda, está certo? Para eu não sair mais ou menos do desenho do passo. Aí eu estou aqui. Gaveta. Saindo da gaveta, eu abri. Ferroio. A movimentação do ferroio. Lembrando que não deixem o pé de frente, está certo? Se isso acontecer, como você estiver fazendo, dançando, porque você não virou a cintura. Você vira a cintura? É como se eu quisesse andar. Eu quero andar e olhar para lá. Porque eu não ando indo para lá e faço assim. Não é isso? Eu tenho aqui. Aí, braços opostos. Eu olho para um lado e o braço para o outro lado. E aí eu só não pulo. Não faço essa força para pular. Está certo? Eu só tiro. Mudo a posição dos meus pés. Está certo? Dando esse giro aqui. Eu olho para um lado e os braços vão para o outro lado. Está certo? Para não ficar um negócio, fica fora de estética, eu acho. Como a gente trabalha com a simetria do frevo, movimentos opostos, isso aqui é como se eu estivesse dando mais energia, mais força, puxando. Está certo? Então, fizemos aí ferrolho, pontilhando. Vamos entrar no passo agora chamado ferrolho translado. Vejam aí, começando a complicar a movimentação. Aproveitando o passo ferrolho, a gente vai fazer uma variante do ponta de pé calcanhar. Está certo? Que é esse ferrolho translado. Eu utilizo, lembra que a gente falou das famílias das variantes? Eu utilizo esse ponta de pé calcanhar, que é da família do ponta de pé calcanhar, que eu faço ferrolho, trocadilho. E aí eu vou fazer uma variante do passo ferrolho, que é o ferrolho translado. Mudo a posição do braço. Estou aqui fazendo ferrolho. Vou fazer ferrolho translado. Estou aqui, é como se eu quisesse puxar uma das pernas, se tivesse uma linha imaginária, eu puxo uma das pernas para frente e empurro outra perna para trás. Eu estou aqui, mudei a posição. Troquei. Vou voltar à posição inicial. Voltei. Voltei. Vou girar. Está vendo? Vou puxar a perna para frente. Virei. E aí, pessoal, vamos agora fazer a revisão daqueles passos partindo do ponta de pé calcanhar. Então, vamos lá. Lembrando de fazer com a perna direita e aquela trocadazinha, não esqueça, com a esquerda. Solta o braço. Eu já domino. Você já está mais soltinho, passa e solta. Está certo? Não precisa exclusivamente ficar com o braço aqui na linha da cintura. Mas é só para a gente dar aquela movimentação assombrinha. Eu posso ir. Troquei. Emendando com ele, eu faço o trocadilho. Aquele passinho bem gostosinho. E curtinho. Quando eu viro, eu já trago isso aqui. o detalhe do bobum. Eu jogo o bobum para frente. Aproveita. Faz que vai, mas não vai. Virou. Emendo aí em uma gaveta bem fechadinha e abro. E alterna as pernas. Olha a parada na frente. Olha o braço. Aproveito e faço aquele ferrolho. Emendo com a família fazendo translado. E aí, entenderam? Gostaram da revisão? Vamos fazer agora um passo que lembra um instrumento de trabalho. Um parafuso. Você já imaginou um parafuso fazendo o passo e ele passando a sombrinha? Isso aí vê a criatividade do povo pernambucano em trazer essas ferramentas e o dia a dia dos trabalhadores para o seu corpo, para o passo do frevo. E aí ganha esses nomes engraçados. Parafuso, saca-arrolha, ditadeira, chave de cano. E aí vamos para o parafuso. Cruza aqui as pernas. Pode ser a direita na frente ou a esquerda na frente. Como queira o passista. Uma das pernas fica na faca do pé, nos pés, e a outra toda no chão. e aí eu vou dar aquela caidinha para alternar e flexiona o joelho, está certo? Não deixa o joelho, porque eu nunca vi um parafuso todo retinho, ele é todo enroscado. Então a gente vai se enroscar, está certo? Trazer essa movimentação para o corpo, ele todo enroscadinho. se eu quiser passar a sombrinha, eu puxo a perna de trás, perna da frente toda no chão, a de trás, vai saindo devagarzinho, chuto e passo. E aí trago essa movimentação, caio para um lado e os braços para o outro lado. Lembra da balança do frevo, eu jogo o peso para um lado e o braço para o outro lado para fazer ficar de tudo na mesma medida. Troquei. Mais uma vez. E solta o sorriso. Outro passo bastante interessante é o passo da mulher pernambucana. Uma observação que Nascimento fez quando ele frequentava os clubes, vinha aquela mulher no camarote dançando bem apertadinho em torno de seus familiares. Ela queria estar ali no meio do salão soltando o passo ou nas ruas, mas cá para nós não podia, né? Mulher de família, às vezes casada, às vezes namorando, às vezes noiva, não podia soltar o passo como ela queria. Mas nos pés ela fazia uma coisa que ninguém via, só quem estava observando mesmo e nos braços ela soltava os seus braços como podia naquele aperto do camarote. e aí vai. Bem curtinho, só deslizando, parecendo que está parada. Aproveitando essa movimentação, Nascimento também fez uma muganga e aí trouxe a muganga. Toda a movimentação que eu faço com as pernas eu também repito ela em cima com os braços flexionados, flexionados, joelho flexionado e uma perna esticada, braço esticado. Só vou alternar, deslizando para a frente. A turma diz que é aquele passe de Michael Jackson ao contrário. o que ele passa de Michael Jackson? Ao contrário. O que ele fazia? Mão walk. Só que é para a frente. Está vendo as influências que o frevo sofreu? Muganga. Aí eu vou, na cadência. Quando a orquestra de Oseas acelerar você solta a movimentação, mas agora bem devagarzinho. Deslizando. Aproveitando aí eu já estou quente, aí eu vou descer fazendo uma muganguinha embaixo. E alternando as pernas. Subo mais um pouquinho, abro os braços, flexiono o joelho, tiro o calcanhar do chão e vou fazer leque. desliza, desliza, flexiona, mesmo sentido e mesma direção para não ficar um parado. Está certo? Eu viro bem a cintura. Lembrando dos detalhes da movimentação. eu posso virar, olhando, eu viro, viro, e aí, vou fazer um leque em cima, leque embaixo, bem devagarzinho. E aí, aproveito e faço vitrolando. Junto, e aí, um lado para o outro. como se fosse um braço de uma vitrola. Quem lembra, vai saber o que é. Para a gente não perder o passo, vamos fazer aquela revisão básica dos passos que a gente acabamos de ver. Está certo? Vamos lá começar pelo parafuso, aquela ferramenta toda enroscadinha. Parafuso, passando a sombrinha. Segura! o passo da danada da mulher pernambucana. Desliza! Curte o camarote! Vamos fazer aquela muganga. Embaixo! aí o leque! Leque em cima! Leque embaixo! vitrolando! E aí, pessoal? Deu para acompanhar? Vamos embora cair no passo! Vamos fazer agora movimentos que trabalham a sombrinha. Então, lembrando a vocês que a sombrinha de frevo, essa é pequena, tem a grande e tem o guarda-chuva. psicologicamente, com o passar do tempo, a sombrinha, o guarda-chuva foi diminuído já justamente para possibilitar a execução de outros passos. É o que a gente vai ver agora. Passa a passo em cima, abre o braço, deixa a perna atrás, suspensa, está certo? E aí, eu vou jogar a perna lá de trás e trabalha a sombrinha por baixo da perna, de uma mão para a outra. E aí, alterna. Como eu estou fazendo devagarzinho, aí a perna fica toda no chão, o pé fica todo no chão. Quando eu estiver dançando, ela vai ficar na meia ponta. Está certo? Olha. Está bem? Olha. Entenderam? Bem devagarzinho. Aí a gente vai fazer agora o metrô de superfície. Metrô de superfície, a sombrinha não sobe tanto. Ela vai trabalhar aqui no máximo na linha da cintura, passando de uma mão para a outra por baixo da coxa. Cuidado para não levantar a coxa de frente, está certo? Porque aí, mesmo ela pequenininha, vai enganchar. Então, eu levanto nesse ângulo aqui, para o lado. E aí fica mais fácil. Está vendo? Mesmo ela pequenininha. Se eu fizer assim, aí, facilidade. o detalhe do pé para eu ter velocidade é tirar o calcanhar do chão. Trabalho novamente na meia ponta. Subo e desço. E aí, eu trago essa coxa com... mantenho um pé apenas no chão. Vejam. um chega e o outro sai. E a sombrinha está rendendo, ela não sobe tanto como no passa-passo em cima. Aproveitando essa movimentação, a gente está tendo um passo bastante polêmico. E nas praias, foi proibido de tomar o banho de mar. É o tubarão. Principalmente no mar aberto. Está vendo? O povo pernambucano é muito criativo. Quando você vê um tubarão, se você estivesse dentro d'água, visse um tubarão, você... Tem que tirar logo o pé para ele não beliscar. E é o que acontece no passo do frevo. Trazendo isso para o nosso corpo. Então, vamos fazer. Tubarão é apenas essa movimentação aqui. Está vendo, tubarão? Oi? Vamos fazer ele alternando. Tubarão chutando de frente. Alternando o passo tubarão. Eu fiz o passo tubarão. Posso fazer ele virando. Virando. Um detalhe importante desse passo é que quando a sombrinha estiver na mão direita, a perna direita vai para trás. E aí, ajuda a gente a não se confundir. para eu poder passar. Quando for girar, mantém a perna lá atrás. Girei o corpo. E aí sim, o pé todo no chão. Pé da frente. Pé de apoio. É como se eu estivesse fazendo alongamento. Lembra a movimentação do ginasta no passo. Estou aqui. Vou girar. Segura a sombrinha para passar por debaixo da perna. E aí, alterno. se eu quiser voltar. Girei. E aí, passa a sombrinha. completa a movimentação do tubarão. Alternando, jogando a perna para frente. Eu faço aqui. Eu posso passar, como eu disse a vocês, fazer um facilitador até chegar a esse passo. Pode ser com passa a passo em cima ou metrô de superfície. Vamos fazer aqui com passa a passo em cima com o tubarão. Passa a passo em cima, fazendo o tubarão para poder alternar com a perna na frente. Passa a passo em cima, tubarão. Alternando a perna. Joguei para frente, passei, viro o passo. Chuto o passo, viro e passo. Fala isso como está fazendo que fica mais fácil. Chuto o passo, viro o passo. Chuto o passo, viro o passo. Chuto o passo, viro o passo. Pode ser para trás também. Jogo para trás, passo, viro e passo. Chuto, viro e passo. Chuto, viro e passo. Mantenha uma perna fixa no chão. A perna só passa por, a sobrinha só passa por uma perna. Só passa por uma perna, está vendo? Perna esquerda aqui. Essas são as variações do tubarão. Também posso fazer ele caminhando. A orquestra sempre está caminhando, andando, dá uma leve paradinha. Aí eu faço ele caminhando. para trás. Lembrando da sombrinha, perna, sombrinha para trás, é o mesmo lado da sombrinha, aí fica mais fácil. está certo? Está ok? E aí, pronto para cair no mar? Depois desse mergulho no mar, cuidado com o tubarão, a gente vai fazer agora aquela revisão básica para a gente começar a se organizar. Está certo? Começando com aquele passo que a gente trabalha com a sombrinha, chamado passo a passo em cima. Vai sentindo. metrô de superfície. E o tanado do tubarão. variando. E aí, entenderam? Pronto para cair no passo? Vamos tentar juntar todas as informações que a gente obteve. Trazer esse para o corpo. Juntar a turma. e cair no passo nas ladeiras de Recife e Olinda. Olha o som de um frevinho bem gostoso. Som na caixa. Som na caixa, maestro. Vai soltando. Vamos começar. Vamos tentar apanhar. Uma troquinha. Acelera, maestro. Acelera, maestro. Acelera, maestro. ła, ماTo incomoda. Bat井, niewiloce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O colorido da roupa veio ganhando mais formas, mais indumentárias. A roupa começou a ganhar esse novo formato. As cores de Pernambuco se predominam tanto na sobrinha quanto nas vestimentas. Podemos analisar agora umas roupas mais modernas com os figurinos voltados mais para o clássico. Antigamente também os fascistas se utilizavam não da manga longa, mas da manga curta. Nascimento, quando a gente fazia aula na escola de Freire, utilizando essa indumentária, esses utensílios, pediam para costurar as mangas longas, porque ela dizia que era mais clássico. O fascista ficava mais elegante para ir dançar nos clubes, nos hotéis, não aquela roupa cortada, sem manga. Então se utilizava um pouco também disso aí. Essa tem essa finalidade. Hoje as roupas ganham cores e formas bastante diferentes. Sombrinhas são agregadas. A bandeira de Pernambuco predomina em todas elas. Outras também botam a bandeira de Serra Talhada, da sua cidade natal. E assim vai. A diversidade do frevo ganha formas e cores nessa multidão de coloridos. E todas as formas são bem-vindas para o frevo. E aí pessoal, estão gostando? Vamos agora mergulhar no universo dos passos, utilizando o plano baixo. Então, prepare as juntas, estique as canelas e afine os joelhos. Bote um olhinho que iremos começar. Iremos botar aqui um passo chamado Tramela. Lá na Escola Municipal de Frevo era conhecido como Gil Tramela. Vamos lá? O Tramela é um dos passos que se utiliza da família do ponta-de-pé-calcanhar. Ele é feito na parte embaixo, totalmente. O passista desce na base e aí, quando ele desce, os braços se utilizam como uma alavanca. Ele vira para a esquerda, volta para a base e aí vira o corpo todinho para a direita. Lembrando a você, quanto mais rasteirinho você fizer, melhor. Está certo? Para não fazer dois esforços. Digo assim, desceu, subiu, levantou. São dois esforços. Desceu, subiu e abriu. Desceu, subiu e abriu. Eu lá embaixo mesmo, eu abro. Está certo? Isso aí a gente vai fazer devagarzinho. Desceu, eu abro. Voltei. Eu abro. Para o firme, tira a foto. Vamos lá? Com o ritmo, som na caixa maestra. Outro passo bastante famoso, chamado tesourão. Utilização do plano baixo ainda. Está certo? O passista fica na base e ao subir o corpo, ele para no calcanhar. Num equilíbrio quase que perfeito. Uma rapidez enorme na cadência do freio. Desse binário espetacular. O passo fica mais ou menos assim. Desce na base. Utiliza-se o braço como alavanca. Subiu, abriu. Desce na base. Subiu, abriu. Desce na base. Sobe o braço. Quando eu subo, meu braço desce. Serve assim como alavanca. Está certo? Vamos fazer um pouco mais rápido. Dão um tempero aí pernambucano. E aí, mais? Som na caixa para a gente fazer esse passo bem bonitinho ao som do surdo. No pulsar do coração. Vai sentindo. Chegou. Está vindo coisa boa. Será Vassourinhas, Pitombeira ou Clube das Pais? Segura. Um, dois, três e... Debruçando nos passos, nos encontraremos agora com o passo plantando mandioca. Alguém sabe o que é mandioca? Também conhecido como aipim. Vamos nele. Vou mostrar de frente e depois a gente mostra de lado o desenho corporal da dança. Todos os detalhes é importante a gente observar. Está certo? Pé todo plantado no chão. Plantando mandioca. Está aí. E aí? Eu trago isso aqui. No início a gente pode colocar a mão no chão. Não bota o joelho no chão. Está certo? O pé funciona como alavanca. E aí eu troco. No início a gente pode fazer isso aqui. Posição do pé. E troco. Posição do pé e troco. Posição do pé e troco. Posição do pé e troco. Eu utilizo nesse passo alguns facilitadores, que é o swing no ombro. Para poder fazer essa troca mais leve. Subo o ombro e aí acompanho a cadência da percussão. Para fazer essa troca leve. Os braços podem alternar de acordo com os pés. Subo o ombro. E assim a gente planta a mandioca e colhe um passo de frevo. E agora vamos ver como fica esse passo plantando mandioca com a tocada no surdo, no coração do frevo. Vamos colher. Segura. E aí nesse caldeirão do frevo, fervendo. A gente mistura todos esses passos que a gente viu agora. Esses três movimentos e passos embaixo. E vamos ver como é que eles se unem. Se juntam nessa cadência. Segura o frevo e solta o passo. Vamos iniciar. E agora movimentos utilizando o plano alto. Um dos passos mais bonitos que eu achei quando estava desenvolvendo no frevo foi rã eletrizada. Ela tem embaixo e em cima. Vamos trazer ela para cima. A rã subindo. Importância do passo. Pernas um pouco afastadas. Na meia ponta. Não deixe o calcanhar no chão para não voltar. Está certo? É importante a gente trazer a coxa para cima. E aí a gente vai passando a sombrinha de acordo com a nossa abertura e a subida das coxas. Ok? Vamos lá. Estamos prontos. Preparou. Atenção. Respira. Concentra. Força abdominal. Está certo? E aí? Pronto para fazer o passo? Vamos embora. Um, dois, três e... E na cadência do frevo, no surdo tocando pelo grande mestre do som, vamos ver como esse passo reeletrizado em cima fica eletrizado mesmo. Segura. Segue o passo. Um dos passos também que se encontra na dança do frevo é o pulando corda. Uma brincadeira de criança que a gente trouxe aqui para as ruas de Recife e Olinda. E aí, com esse adereço, a gente não vai pular corda, mas vai pular a sombrinha. Mas a movimentação do subir e descer faz lembrar essa brincadeira da infância. Pulando corda. Lembrando que é um salto, a gente fica na meia ponta para ter mais habilidade de subir e descer com rapidez. Esse passo pode partir tanto desse plano médio e subir para o plano alto, como também do plano baixo, eu partir e subir para cima, fazendo o desenvolvimento do passo. O também pulando corda também pode ser feito embaixo, como queira e habilidade do passista, na hora que o freio pedir. Ok? Estamos prontos? Vamos fazer o pulando corda, partindo desse plano médio. Segura. O braço passa por debaixo da perna. Está certo? Com os braços esticados, eu vou passando por debaixo da perna. Se o passista optar, passar a sombrinha e voltar, e passar para o outro lado e volta, dependa da habilidade e o que o freio pedir. E a multidão deixar. Ok? Prontos? Vamos fazer o pulando corda de verdade. Segura. Segura. E agora vamos ver como essa batida no pulando corda fica. Frevo, meu povo! E aí, pessoal! Estamos chegando ao final dessa aula de frevo. Se você não assistiu o primeiro módulo ainda, não perca, compartilhe, veja, assista. E aí, deixe lá a sua opinião. Nesse segundo módulo, tratamos das indumentárias do frevo. Vejam, compartilhe. Lembrando a vocês que outros ritmos pernambucanos se encontram também lá, para vocês compartilharem, darem sua opinião, observarem e sair fazendo o passo. Temos o chachado, o samba de coco e o maracatu. Ritmos genuinamente pernambucanos. Então, vamos lá, assistam e saiam fazendo o passo. Tchau, tchau! E aí